Caio pode ter novas respostas sobre a morte do irmão. O marinho ligou e foi informado que a mulher do mecânico, a Adal, acordou do coma. E eu estou indo com ele no hospital para ver se a gente consegue fazer ela dizer a verdade. E Antônio começa a desconfiar de Agatha. Foi a Irene que mandou investigar minha vida, foi? Foi, foi sim. Fala dos seus golpes, fala que você roubou e fala até que você matou o homem que você vivia. Hoje, Terra e Paixão.